Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje é sábado e eu estou indo até as lojas Seman buscar o meu próximo personagem de descendentes. Então, me acompanha nesse vlog. Galera, eu já cheguei aqui nas lojas Seman e agora eu vou mostrar todas as descendentes que tem aqui na loja. A Jane, a Audrey, a Mal que eu já tenho, a Eve e a Lone que eu também já tenho. E aqui em cima está o pack do Ben com a Mal, do Carlos com a Eve e aqui as Coronation Day, dia da coroação. E agora galera, qual você acha que eu devo escolher? Estou em dúvida entre a Eve e talvez... Bom, eu vou pensar mais um pouco aqui e depois eu volto para mostrar para vocês qual eu escolhi. Pronto galera, eu já comprei e agora estou voltando para casa. E aí, estão curiosos para saber qual é o meu próximo personagem de descendentes? Vocês vão descobrir no próximo vídeo, com o review do meu novo personagem. Então, não percam o próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!